Música Quando eu comecei a estudar a tabela, eu vibrava na culpa. Eu passava o dia inteiro falando, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou uma vencedora, mas a minha frequência era 30 hertz. A minha frequência era 30 hertz, mas o meu pensamento era, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou um sucesso. E a frequência, recapitulando, é o quê? Sentimento, emoção, palavras, congruências, ações. E eu estava em 30 hertz. Destruição, acusação, maldade vingativa. Você não cria nada. Eu era culpada pelo fim do relacionamento, eu era culpada pelas crianças, eu era culpada pelo fracasso, eu era culpada pela empresa ter caído, eu era culpada por tudo, eu era uma inútil, eu era a pior mulher do mundo, eu era horrível. Eu era culpada. Culpa. Culpa. A ponto de me agredir fisicamente, tamanho ódio que eu sentia de mim. Porque eu acreditei que eu era culpada. As pessoas te culpam e você acredita. E você se culpa e você se pune. E ao se culpar, você está destruindo a tua vida e o universo só vai te dar a destruição, porque o universo não sabe o que é destruição. Ele só está ali para cumprir as tuas ordens. E aí, a prosperidade e o mindset de riqueza, de abundância, está entre 500 e 540 hertz. Era como se eu quisesse assistir a Globo, nem na TV, na rádio. Tamanho absurdo que é você imaginar que vibrando numa frequência de contração, você vai acessar uma realidade de frequência elevada. Elas não se encontram. São frequências que não se encontram. Você está vibrando aqui e a realidade que você quer está aqui em cima. Você está falando, ah, mas o cliente não compra, mas o cliente não compra, mas o cliente não compra. Mas ninguém está comprando, ninguém tem dinheiro. Aham. Na tua realidade, na tua dimensão. E o universo vai te dar quem? Aquele cliente que não tem dinheiro, mas ele quer comprar. E ele vai chegar com você e vai dizer, ah, eu queria tanto, mas não tenho dinheiro. E você vai olhar para o colega e vai dizer, está vendo como eu estou certo? Te falei. Eu estou te dizendo. E o cliente está vibrando e o cliente está em ressonância com a tua escassez. Ele é igual a você. Por isso que ele está lá. Porque se você estiver vibrando na abundância, prosperidade, você vai acessar um outro tipo de cliente que está vibrando na mesma vibração que você. E era assim que eu me sentia. E aí nós temos a mágoa, o medo, o orgulho, a coragem. A partir da coragem, a partir da coragem é que nós começamos a vibrar em frequências de colapso de onda. De 200 a 499. Então, de coragem à razão, eu começo a colapsar poucas coisas. O aluno do holococriação ou do Power Mind, ele faz esse salto quântico muito rápido. Vocês sentiram, né? O que poderia demorar anos e meses para sair da culpa para a coragem. Meses e meses e meses, quando você não conhece esses recursos, você faz em 21 dias, em um dia, em uma semana. Porque você tem a ferramenta que vai reprogramar a tua frequência e te levar lá para cima. Senão, você vai continuar vibrando no sofrimento, porque você é vítima. Você gosta de ficar ali. Como assim eu gosto de ficar ali? Vou te dar uma razão para isso. Porque desde que você entrou em depressão, você começou a receber a tensão do teu filho, do marido, da mãe. Então, a mente inconsciente gosta dessa tensão e inconscientemente eu permaneço ali, porque eu tenho um ganho para estar ali. Qual é o ganho? Pergunta para você. Eu tenho algum ganho para estar aqui? Pode ser que você tenha um ganho secundário. Eu tinha uma paciente com câncer. E foi no momento que ela ficou com câncer que ela recebeu o amor dos filhos que ela nunca teve na vida. Então, ter câncer era bom. Era muito bom. E eu falei para ela, ou, imediatamente, você toma consciência disso ou você vai morrer. Vai morrer? Vai. Por quê? Porque era bom. Ela queria continuar ali, porque ali ela tinha amor dos filhos. Então, você tem um ganho para continuar ali. Você quer emprego? Mas teu pai está te ajudando. Mas o ex que você talvez esteja te ajudando. Então, eu estou em uma zona que eu tenho um ganho oculto, secundário, para estar ali. E muitas vezes, essa é a razão pela qual os nossos sonhos não se realizam. Conscientemente, ela queria se curar. Mas, inconscientemente, ficar ali era muito bom. Ficar ali era receber amor. Era receber carinho. Atenção que ela nunca recebeu. Então, conscientemente, ela quer. Mas, inconsciente, está em desalinhamento. E aí, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho